Se liga nessa dica, eu vou ensinar hoje pra vocês como mudar o navegador padrão no iOS 15 Eu sou o Nathan e você está no canal DHTUTOS Vamos começar vindo até os nossos ajustes Depois vamos descer essa página até a gente encontrar o navegador Que a gente quer utilizar como padrão do nosso smartphone No meu caso eu quero utilizar o Chrome Tocar sobre o seu navegador Agora em app de navegação padrão você vai tocar sobre o Safari E vai alterar pro navegador que você deseja E a partir desse momento esse navegador vai se tornar o padrão do seu iPhone Eu espero que vocês tenham gostado de mais um conteúdo aqui no canal DHTUTOS Lembrando que tem vídeo no canal novo todos os dias Caso você não seja ainda inscrito no canal Já aproveita essa oportunidade para se inscrever no canal aqui embaixo E também ativar as notificações Muito obrigado, forte abraço e até o próximo vídeo tutorial